Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Pode alguém quer duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro, resposta serpentão, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva, mas Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus não irá salvar, por meio da força ou violência, aquele que o rejeita. Jesus não irá salvar, por meio da força ou violência, aquele que é indiferente, a mensagem do seu evangelho de salvação. Jesus não irá salvar, por meio da força ou violência, aquele que se desvia do seu caminho. Jesus somente irá salvar, aquele que crer no seu nome, e se arrepender dos seus pecados. Disse Jesus, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Não seja condenado por Deus, por deixar de se arrepender dos seus pecados, e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele, e o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus, Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades de Deus, Jesus é a verdade. Jesus é a vida e vida eterna, e ninguém consegue chegar a Deus, se não for por Jesus. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Porque há um só Deus, diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, aquele que se entregou pelos nossos pecados, e tem poder para nos perdoar, e nos dar a vida eterna. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus exaltou a Jesus Cristo, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Jesus é a salvação de Deus, ao nosso alcance. Se hoje, você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, mas faça o que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele, e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus, ao nosso alcance.